A Nívia! Não sei se Catarina é um bom pique contra a Nívia. A gente vai ficar Fua D também. Queria jogar de Cork, mas eles acabaram com o Cork, né? Não procando mais Muramana na ult. E agora? O que faço eu da vida? Posso pegar mid? Ai, não pensei em nada. Eu quero queira pegar meu mid. Pega Lux. Vamos de Lux. Demacia. Por que não tem Lux? Zeraf é um ótimo pique, na verdade. Quem falou Zeraf? Parabéns. Zeraf é uma ótima ideia. Só tem que fugir do licinho o jogo inteiro. Eu vim de Heal. Meu Deus, eu não queria Heal. Eu queria TP. Eu troquei de TP pra Heal? Não é possível. Eu fiz isso? Não, não, eu não fiz isso. Eu fiz isso? Nã... Nã, eu não fiz. Não fiz. Para de me enganar. Você, eu compreendei o que eu sou. O que eu sou? Matou. Não, não, não. Só vai morrer pra Nívia. Só sai. Boa. É melhor ele... Bom, quer dizer... Não tem nenhum cenário bom, né? Pra isso, mas... Pelo menos não fido o mid. Ai, não pega no meio. Ai, garoto. Ai. U 누ch. Ai. Ai. Ai? O que é isso? Se matar, eu não vou pegar nada. Zerado de mana, gente. Pô, pô, passarinho tem TP ainda. Seis de Magic Penha é tão... Ngh, número feio. Seis. Seis. E aí? Ah, é essa. Pra ver se matar eles são? Que loucura? Passarinho fechou aqui, mano! Cara é muito main. Jamais pensaria em fazer isso. Ele só vacilou não lutando. Foi mal bonita essa wall dela. Que loucura é essa? Mano O cara manja até de bugar o champion alheio É next level de mono O cara buga o seu champion Vamos morrer pros minions Isso foi muito tortura psicológica Isso foi o bait Não tem respeito Paciência o que separa os caçadores bons dos mortos Eu não sei quão bom foi esse bait Talvez tenha sido realista demais o bait Eu quase fui pra vala Não pisca Não pisca Não pisca Não pisca Logo Que você faça Não pisca A gente vai pegar ela, não quero. Tira-se! Ah, era meu item cara, que dor no coração! Tira-se! 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 Tem dois colinares e um estudo! Apenas o que você pode fazer? Não, não! Não, não! 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 Tomou um pouco de dano ali, eu senti! Foi muito otimista esse flash dela! Não! 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 Tem uma Soraca do outro lado, a gente precisa fazer um corta cura! Não! Tem um Lee Sin do outro lado, a gente precisa fazer corta cura! Tá bem, sem notiça! Não! 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 Eu acho que a ult do Zeraf é mais forte quando você não usa pra fazer joguinhos psicológicos. Meu Deus, me matou ainda junto. Pera que foi... Isso foi tão sem sentido. 350 de dano só, eu não sei. Esse item... Na teoria ele é tão bom, e por que eu nunca sinto que ele é bom? Eu não sei. O que foi? Ah, bom. Nossa, foi de cara pro Jax. De cara pra dar 1k de gold pro Jax. Nossa senhora. Olha o item dela já deu mais tanto que o meu. Que tipo, que nojeira de item esse foco do horizonte. Meu Deus, deixa eu acertar um pelo menos. Ah, fi. Triste. Colhedor é um item muito legal. Ainda bem que os nossos bonecos fazem e os deles não. Não, 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 não. Deixa eu acertar alguém. Deixa eu acertar alguém. O outro vai voltar. Que bom. O outro vai voltar. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Os mind games Voltou full ainda Tem um homies Tem um homies Tem um homies 2x 2x Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de sininho. Vou rir aqui.